É Natal na Facines, comemorando o ano, promoção pra arrebentar, é a vitrine mais linda do Bom Retiro. Olha, eu parei pra pensar que durante o ano de 1994, uma das melhores lojas, sem dúvida, que arrebentou em promoção, que fez fila de quarteirão, que vendeu o que a gente considera nota 10 em termos de qualidade e preço, foi a Facines. E é com muito prazer, com muita emoção que eu tô nessa loja, pra realmente arrebentar na última semana, assinou o último domingo de compras excelentes aqui na Facines. Jurandir, promoção pra arrebentar. Surpresa, surpresa total. Pessoal, todo mundo fez festa na Facines, todo mundo usa uma camisa da Facines. Hoje a Facines realmente tá muito feliz. Valeu pra toda, toda, toda a nossa turma. Obrigado por tudo. Clientela em geral, esse final de semana, esse sábado, esse domingo, a Facines vai dar o seu presente de Natal. Sabe quanto? Qualquer camisa, nesse sábado, nesse domingo, 10 reais. É muito barato. É, somente 5 por pessoa, 5 camisas por pessoa, 10 reais aqui na Facines, tá? Gente, é barato demais. Não vale pra comprar pra tacar, vem comprar pra usar, vem comprar pra dar seu presente, 10 reais qualquer camisa na Facines. Deixa eu mostrar pra vocês, olha que camisa linda que tá essa daqui. Tem outras, gosta de fio tinto? Toda em fio tinto. Olha essa clarinha, olha essa daqui pro Réveillon. Cadê? Eu peguei uma que eu achei uma graça. Uma mais clarinha, Jorandir? A tinturada linda, essa daqui de pezinho, tem muita camisa. Qualquer uma, 10 reais. Porque a Facines é uma loucura mesmo. E é só domingo. Só nesse domingão, vale de só pra esse domingão. É o Natal que a Facines vai fazer pra sua clientela, tá? Vale do só nesse domingão. Corra, porque vai ser uma festa maravilhosa. 5 camisas por pessoa. Por favor, hein? Corra, venha cedo, venha se abastecer, venha pegar sua graça, venha pegar sua camisa, venha pegar sua cor, mais bonita que você puder e venha encher o seu guarda-roupa, né? De camisa Facines. Bom, o domingão tá aberto a que horas? Das 8 às 18, telefone 2203577, endereço Roda Graça 476, 10, José Paulino, Júlio Conceição, Roda Graça. Beleza, não vai deixar pra depois, não pode perder, porque essa realmente tá nota 10. Não vai ter outra, hein? Corra! Facines.